eu não vou alterar a posição de chaveta aqui que que eu posso fazer posição aqui ó do pulsador pulsador está aqui ó certo se eu jogar ele pra frente aqui ó eu pegar ele aqui colocar ele pra trás aqui porque que eu estou adiantando ponto porque ele vai ficar nessa posição ou seja eu adiantei mais o ponto vai passar antes aqui ó certo é como se a minha chaveta ela tivesse antes ele tá pegando antes ó ó vamos por porque que tá eu peguei aqui fiz os bilongos e joguei para trás joguei um pouquinho para trás quando eu jogo um pouquinho para trás ó a chaveta aqui ó aqui é a posição original joguei para trás a chaveta já passou soltou a centelha na vela tá em direção o pms tá em direção tá em direção chegou no pms ou seja adiantei mais o ponto agora se eu pegar essa chave essa pulsador aqui fazer os bilongos jogar ele pra cima aqui ó pra frente que que vai acontecer aqui a posição original joguei ele aqui ó onde está a caneta passou soltou a centelha só que meu pistão já tá lá bem próximo ao pms vamos de novo ó o motor tá girando sentido anti-horário virar aqui ó joguei para trás fiz os bilongos joguei para trás e soltou a centelha passou aqui ó soltou a centelha o pistão chegou no pms ou seja eu adiantei o ponto joguei para frente aqui eu peguei fiz o bilongos joguei para frente e passou a chaveta passou aqui ó onde está a caneta soltou a centelha meu pistão já está próximo do pms ou seja nesse caso que eu atrasei o ponto nesse caso aqui eu adiantei o ponto